Somos a Planet Up Technology, uma empresa focada em preparar você para uma próspera conexão com o futuro. Qualidade e tecnologia é o nosso melhor negócio. Estamos no mercado há mais de 15 anos no Brasil e agora nos Estados Unidos. Criamos soluções práticas e inteligentes embarcadas em veículos que muito auxiliam grandes empresas e órgãos públicos. Atuamos também na área de energia solar, gerando energia verde. A Planet Up Technology, como o próprio nome diz, ela vem para dar um up no planeta. Nós temos soluções práticas, soluções inovadoras. Vemos para mudar não só a área de segurança, como para mudar também a matriz energética do mundo. Desenvolvemos, construímos e testamos todos os produtos em nosso próprio laboratório, que passam pela avaliação criteriosa de nossos técnicos e engenheiros, para que o resultado final vá de encontro à necessidade de cada cliente. Valorizamos também nossa responsabilidade ambiental, esforço que hoje é avalizado pela Bureau Veritas North America, reconhecendo e valorizando nosso desempenho na geração de energia solar. Nossa maior riqueza não é quanto a companhia vale hoje, com certeza. Nossa maior riqueza é ter a certeza absoluta que esses nossos projetos vão mudar a vida das pessoas, vão mudar para melhor por todo mundo. Essa é a nossa maior riqueza. Respeito, honestidade, prioridade e agilidade. Palavras que fazem parte da nossa missão. Planet Up Technology Soluções para um mundo melhor Planet Up College Agradecimentos para um mundo melhor 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 Para um mundo melhor Agradecimentos para um mundo melhor